Eu sinto que eu tenho algum problema escolhendo o tamanho de roupa Ou elas são muito grandes ou elas são muito pequenas Mas ei, a Spycomsoft foi muito legal de me dar uma Kia antecipada do Danganopa Decadence Que contei os 3 jogos da Mainline e o Danganopa de Prainha E eles disseram, ei, não é por nada não, mas seria muito legal se você fizesse o review do nosso jogo E, sei lá, postasse no seu canal E cara, eu não aguento mais sequer ouvir a palavra guarda-roupa por causa desse jogo E você não me pede pra fazer um review completo dele Então eu pensei, claro, por que não? Primeiro, pra tirar uma pedra enorme da frente do caminho que um bando de fãs de OTA colocou A propósito, eu vou zoar muito de fãs de Danganopa nesse vídeo Eu quero que esse Danganopa Decadence é o nome do pacote que vem com Danganopa 1, 2, V3 e Danganopa S Danganopa S não é um jogo de investigação, não tem class trial igual aos outros E ainda não lançou no momento que esse vídeo foi postado Eu tô ressaltando isso porque a fanbase de Danganopa consegue ser tão burra Ao ponto de eu já perder a conta de quantas pessoas iam falar comigo Tenho, saiu um jogo novo de Danganopa Sempre que sai um trailer novo da merda desse jogo Eu provavelmente não deveria estar chamando esse jogo de merda em um review que eles pediram pra eu fazer Mas é impressionante, sempre que sai qualquer coisa de Danganopa Seja trailer, seja um anime lá que não tem nada a ver, só que é do mesmo criador Seja uma arte, seja até um fangame que foi feito como webcomic no YouTube Ou web series seria o termo certo Todo mundo vem falar que é jogo novo e eu tenho que jogar Tá ligado, onde que eu estava mesmo? Não, eu não vou entrar em detalhes sobre Danganopa 1, 2 e V3 nesse review Já que vocês conhecem esses jogos Mas eu sou obrigado a falar que Danganopa é um jogo de investigação Com 16 estudantes prodígios presos em um jogo da morte Onde um urso chamado Monokuma os obriga a matar uns aos outros Até que um deles descubra uma forma de sair e dar um fim ao jogo Então tem várias cenas de investigação, de morte Cenas descontraídas entre os estudantes, etc E a propósito, o pacote que está disponível apenas para Nintendo Switch até então É o Danganopa Decadence Que conta com o Danganopa 1, 2, V3 e o Danganopa S Mas você pode adquirir o Danganopa S também pela eShop sozinho Sem esses outros três Eu mencionei que a versão dos três jogos da mainline é a versão de 10 anos de aniversário Provavelmente deveria ter mencionado Enfim, essa edição de aniversário é o mesmo jogo Mas tem umas coisas extras como voz dos personagens sozinhos para você poder ver Tem umas artes ali legais e tal É uma edição legal se você é fã da franquia Mas a parada que todo mundo quer saber é o Danganopa S O Danganopa Switch, o Danganopa de Prainha O Danganopa Summer Camp Ah... Ultimate Summer Camp Tá rodando bem ali atrás do jogo Daqui a pouco eu vou jogar com vocês Ele não é um jogo de investigação E não tem a mesma pegada que os outros da mainline Visualmente ele lembra bastante o modo de tabuleiro Presente em Danganopa V3 Porém... É... É um RPG de turno? Pois é Danganopa meets Persona e... Ok, eu não vou fazer essa comparação Seria um insulto pra mim e pra minha família O começo de Danganopa S foi bem desconcertante pra mim A premissa é de que todos os personagens dos 3 jogos principais E do Ultra Despair Girls ainda estão vivos E eles se reúnem na Hope's Peak Academy Onde vão entrar numa máquina que os leva pro programa de realidade virtual Pra viver na ilha de Aberwalk de Danganopa 2 E aí então lá eles coletam fragmentos da esperança pra progredir na história e blá 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 Basicamente eles entram lá e os Monocubs aparecem com um cajado mágico Que pode controlar a realidade no lugar inteiro Mas aí o Monocuma rouba um dos cajados e faz monstros aparecerem por toda a ilha Daí todos tem que se reunir pra acabar com os monstros Socializar entre si também é Danganopa de Persona Mentira, não tem nada a ver Eu disse que eu não faria mais essa comparação Não dei ouvidos absolutamente nada do que eu digo nesse vídeo Mas se só ver personagens que você já viu morrerem Vivos ali, interagindo entre si Como se nada tivesse acontecido Já não fosse estranho demais Eles ainda vão lutar contra um monte de monstros Em um RPG de turno que é esquisito Mas funciona E é um sistema de ataque legal Com um sistema de batalhas interessante Cada personagem tem uma função específica na equipe Eles tem habilidades especiais e tudo mais Mas o que brilha nesse jogo não é o combate Sim, o quão viciante é o jogo de tabuleiro Eu não sei Alguma coisa em rodar esse maldito dado Me dá uma satisfação enorme Mesmo que eu tire um número tão baixo E eu posso cair na casa da Usami Então vamos ver o que ela quer comigo Eeeeee Não é a Monomi na verdade Não é a Usami Consegui pontos de estátua Vou ter que descartar alguma das minhas cartas Porque eu tenho demais no meu slot Subi um pouco de experiência E foi só isso Ok, nada demais Eu não consegui nada nesse evento Mas a e-book apareceu ali embaixo E eu quero ir até ela Então por favor, me dê um trem Eeeeee Ultimate Lucky Student Ah cara, eles são tão fofinhos Eu não sei por que eu tô tipando o Naeg com a e-book Não tem nada a ver Oh fuck, uma briga Ok Esse é o momento de eu tomar De eu dar hit kill Ok, eu tô forte Eu juro que eu não esperava dar tanto dono assim O Naeg tá bombadão, cara É uma pena que os sprites deles não são os sprites da praia Embora eles tenham os sprites da praia Eles não usam eles aqui no jogo de tabuleiro Mas tá, vamo lá Me dê um 6 Ah, um 2 Eu vou vim pra cá pro evento Vamo ver o que vai ter de evento especial aqui Eu tô observando estrelas cadentes Uh Eu tenho que fazer um desejo Eu desejo dinheiro Ou um monte de estrelas cadentes Eu desejo um monte de estrelas cadentes Uh, funcionou Um monte de estrelas cadentes aparece E a minha atividade aumenta Ah Ok O que aconteceu? Ah Ah, ué Tem isso também Alguns personagens vão querer interagir com vocês No meio do evento Ou no meio de qualquer coisa no jogo Eu já tive a sorte de cair com o Naeg E o Nagito No mesmo evento Foi esquisito Foi engraçado Os dois são sortudos Mas de jeitos diferentes Eu quero tentar cair em um evento com alguém legal Oh Fuck Ahm Eu não vou abrir minha boca aqui agora Não tem ninguém interessante nesse tabuleiro Que saco, cara Ok Eu vou ser cancelado então Que se dane E aí, Shihiro E aí Isso me deu mais um pouco de experiência Nice Ora, ora Parece que nos encontramos de novo Kokichi Oma Enfim Esse foi um pouco do gameplay Eu vou estar postando um vídeo com os primeiros momentos do jogo no meu canal Do jeito de sempre Fazendo voz cringe e tudo mais Mas de volta pro review Cês viram que eu tentava todo custo não cair em nenhuma casa que tinha batalha Porque eu gostava muito mais da interação dos personagens entre si Do que uma briga de RPG em um jogo como Danganronpa A luta em si é o menor apelo do jogo Como deu pra perceber Só de você estar numa ilha com todos os personagens vivos Abre um leque de possibilidades tão grande Que faz você pensar Por que eu vou perder meu tempo lutando em um RPG de turno Se eu posso estar interagindo com o Naeg e a Kaeden no mesmo momento Ou então viver o amor eterno pra sempre do Shihichi e da Kaeden Vocês não precisam se preocupar com morrer nesse jogo E vocês me viram jogando com o Naeg Mas vocês podem jogar com qualquer personagem Eu só escolhi ele porque ele é o meu favorito É o Big Mac, não tem como Mas aí você pode estar me perguntando Além das interações Qual é o grande apelo de Danganronpa S Tails E bom Além das lutas como eu disse Você vai encontrar vários pontos no tabuleiro Que vão te dar diferentes resultados Entre eles você tem casas de growth Que vão te dar experiência pra subir de nível e melhorar seu status As casas de evento Que vão dar pontos de status dependendo do tipo de evento que cair Esse é bem legalzinho Tem tipo uma animação deles de pixel art fofinho Vocês viram agora a pouco Da estrela cadente e tudo mais Casas de amizade Que vão iniciar conversas entre os personagens das três franquias E te dar pontos de status Esse é legal de ver como os personagens interagiriam Se eles fossem do mesmo jogo Como por exemplo O Naeg interagindo com o Nagito Conversando sobre suas habilidades de super colegiais sortudos Serem diferentes uma da outra E também tem cartas especiais Casas pra acessar a loja Casas de talentos Que vão te ensinar skills pra usar em batalha E várias outras interações pelo tabuleiro Que são muito legais de descobrir enquanto joga O mais legal das batalhas é que você pode formar um time de até quatro personagens de qualquer franquia E cada um deles tem sua expertise Sua skill Sua afinidade Então talvez o melhor time não seja aquele com seus personagens favoritos Mas é óbvio que ninguém vai ligar pra isso Vai querer formar um time com os quatro protagonistas de foda-se E é claro que não podiam faltar as Monomono Machines Que é o seu sistema de gacha mais importante do que nunca vindo nesse jogo Nelas você consegue itens e personagens E pra mim foi a melhor Monomono Machines de todos os jogos Só porque muda muito conseguir um personagem através dela Então a expectativa é sempre muito alta Bom, não tô sendo pago por eles pra ficar aqui falando sobre o jogo Então se vocês quiserem saber mais vocês vão ter que ir atrás Ou então comprar o jogo Eu vou de novo postar um vídeo com o começo dele Que ficou bem legal, ficou engraçado Vocês vão gostar Lembrando mais uma vez que esse jogo foi me cedido antecipadamente pela SpycamSoft Então muito obrigado, me desculpa por ter demorado pra ver o e-mail Eu tinha esquecido dele E obrigado também por me concederem mais DungaFags Querendo me cancelar É sempre um enorme prazer Lembrando que DungaRompa Decadence será lançado dia 3 de dezembro pra Nintendo Switch E conta com os quatro jogos nesse pacote DungaRompa 1, 2 e V3 Anniversary Edition E DungaRompa S Ultimate Summer Camp E também conta com uma edição de colecionador Que vem com os posters dos 10 anos da franquia Outras artes dos personagens, um CD de música Como se alguém usasse CD hoje em dia E um seu book especial Então adquira já hoje mesmo Seu DungaRompa Decadence E seja o mais legal entre seus amigos E faça muitos terem inveja do quão fã dessa franquia você realmente é Compre todos os jogos e... O que? Já acabou? Graças a Deus Tchau 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 Tchau.